E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, trazendo mais tutorial sobre Unity 5. Dessa vez a gente vai continuar com a nossa série de C Sharp, onde eu vou falar sobre números aleatórios, como girar números aleatórios na Unity e como utilizá-los da maneira mais correta possível. A frequência de vídeos diminuiu um pouco no canal, principalmente devido à faculdade, eu estou com alguns trabalhos na faculdade que eu estou fazendo, tem esse jogo aqui que eu também estou trabalhando, estou vendo a par do cenário dele por enquanto, dentre outras coisas, por isso deu uma diminuída na frequência dos vídeos ultimamente. Fora alguns projetos que eu estou trabalhando em âmbito pessoal, mas pretendo voltar a trazer um vídeo por semana, essas agora, só que deu uma falha de três semanas, mas pretendo voltar com a frequência de um vídeo por semana. E vamos à aula. Bom, como que a Unity faz para gerar números aleatórios? Primeiramente eu vou criar um escrito em C Sharp aqui, para explicar melhor essa parte, vamos chamar de aleatório. E vamos dar um Enter para editar. Os computadores, eles têm diversas maneiras de gerar números aleatórios. Uma delas é, por exemplo, você pega o horário do computador em segundos, você multiplica esse número por 11, quer dizer, por 7 e divide por 11. O número aleatório vai ser o resultado dessa divisão, vamos dizer. Eu tenho esta hora aqui. Vamos só abaixar o script aqui para dar um exemplo. Eu tenho esta hora aqui. Eu tenho, por exemplo, 15 com 30 minutos com 45 segundos. O que o computador vai fazer para gerar um número aleatório? Ele vai pegar esse 45, ele vai multiplicar por 7 e tudo isso ele vai dividir... Deixa eu comentar aqui para não ficar assim. E tudo isso ele vai dividir por 11. O meu número aleatório vai ser o resto dessa divisão, de toda essa divisão. Aí depois o computador vai fazer uma normalização. Ele vai pegar esse número e normalizar, fazendo uma regra de 3, para aquele valor que eu quero. Supondo que eu queira um valor entre 0 e 250, ele vai fazer uma normalização, porque essa divisão só vai retornar valores de resto de 0 a 10. Eu estou multiplicando um valor qualquer por dois números primos, o que vai fazer retornar só restos de 0 a 10. E para gerar os próximos números, ele vai pegar sempre o resultado do último número aleatório que deu e vai utilizar. Daí ele não vai pegar mais os segundos. Então, assim que vai funcionar, pelo menos um dos métodos para gerar números aleatórios no computador. É uma pseudo-aleatoriedade. A Unity já traz essa função pronta. É uma função chamada random range. Vocês podem pegar aqui. Random.range. Essa função que vai retornar números aleatórios para nós. E ela pede dois parâmetros, se eu abrir aqui. Ela pede um valor mínimo e um valor máximo. Então, como que vai funcionar basicamente isso aqui? Eu vou pegar a Void Start aqui, eu vou declarar uma variável do tipo int, public int. Eu vou dar o nome de número. Int é para números inteiros e número só o nome. E eu quero jogar um número aleatório nessa variável. Então, essa minha variável número, ela vai receber um número aleatório. Como que eu faço isso? Eu faço ela receber um random.range. Agora, ela pede um valor mínimo e um valor máximo. Quer dizer, o meu valor aleatório vai ter que estar entre esses dois aqui. Ele vai fazer o sorteio entre o meu valor mínimo e o meu valor máximo. Eu quero que esse número receba um valor aleatório entre 0 e, sei lá, 50. Então, 0,50. Vamos fechar aqui. Fechar. Só que eu não quero que isso aconteça no meu update direto, né? Eu não quero ficar dando um monte de números aleatórios. Então, eu vou fazer ele só receber esse número aleatório quando eu apertar E. Então, vamos colocar aqui dentro de um IF. IF. Input. Input. Get K down. Vamos colocar o E. Kcode.e. Então, quando eu apertar a tecla E, esse meu número vai receber um valor aleatório entre 0 e 50. Vamos salvar aqui. Vamos ver o que acontece. Só compilar o script. Deixa eu até tirar o FPS controller da cena aqui e colocar, sei lá, o que é um objeto para jogar esse script. Então, está aqui o meu objeto. Eu vou jogar o script nele. E aqui eu tenho a minha variável do tipo int, com nome e número. E ela não tem nenhum valor. Eu vou dar um play. Vocês podem perceber. Agora, eu vou apertar E e ele vai receber um número aleatório entre 0 e 50. Deu play. Vou apertar E. Recebeu 17. Vou apertar E. Recebeu 11. Vou apertar E. Recebeu 41. E assim eu posso ficar apertando E. Ele vai receber um monte de números aleatórios entre 0 e 50. Sempre assim que vai funcionar. Eu também posso ter números aleatórios entre 0 e 1. Ou, por exemplo, números com vírgula. Como que eu vou fazer isso? Eu quero números com vírgula entre 0 e 50. Como que eu vou fazer para receber isso? Primeiramente, eu vou ter que trocar essa variável aqui. Ela não pode ser mais uma int. Porque a int só recebe números inteiros. Então, ela vai ter que ser uma float. Então, eu vou declarar aqui uma float. Certo? E se eu salvar assim, ele vai continuar recebendo números inteiros. Vocês vão ver agora. Ele vai continuar. Mesmo sendo uma variável que recebe números com vírgula, ele vai continuar recebendo números inteiros. Eu vou apertar E aqui. Continua números totalmente inteiros. Porque eu não indiquei que essa minha função random.range vai ter que quebrar esses números. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar, depois aqui do número, digitar 1.0f. Indicando que é uma float. Certo? Então, 0.0f e 50.0f. Isso sempre indica que é uma float. Então, se eu salvar agora, vocês vão perceber que ele já vai quebrar os números. Ele vai fazer sorteio de números com vírgula. Agora, eu vou pegar, apertar E. Olha, foi o número com vírgula. Número com vírgula. Número com vírgula. Número com vírgula. Vocês podem perceber que está funcionando. Então, para exemplificar melhor, eu vou criar uma variável do tipo int aqui. Public int num inteiro. E aqui eu vou chamar de num quebrado. Sei lá. Porque é número com vírgula. E quando eu apertar E, o meu número inteiro, ele vai receber um random. Cadê? Random.range entre menos 1 e 1. Ou seja, qualquer número entre menos 1 e 1. E, aliás, vou mudar um ponto vírgula. E o meu número quebrado vai receber esse mesmo random. Certo? Só que entre o menos 1.0f e o menos 1.0f inteiro. Lembrando, esse número inteiro é uma variável do tipo int. Ela pode receber números apenas inteiros. E esse número quebrado é uma variável do tipo float. Ela pode receber números com vírgula. Eu vou salvar agora. Vocês vão reparar que esse número inteiro vai receber apenas valores inteiros entre menos 1 e 1. E esse número quebrado vai receber valores com muitas casas depois da vírgula entre 0 e 1. 7 casas depois da vírgula ou 6. Vamos dar um play. Agora, eu vou apertar um E. Menos 1. Esse aqui pegou um valor inteiro. E esse aqui foi um número com vírgula. Vou apertar de novo. 0. E esse aqui é um número com vírgula. 0. E esse é um número com vírgula. Está funcionando. Agora, um outro parâmetro que vocês vão poder reparar. Aqui nesse meu número com vírgula, eu estou pegando valores negativos e positivos. Vocês podem perceber que está menos 0, tanto, e mais 0,9, 0,06, enfim. E nesse número inteiro, eu estou pegando apenas números 0 e menos 1. Eu não estou chegando a receber esse número aleatório 1. A Unity já faz isso. Por quê? Geralmente, você utiliza esse random aqui para instanciar objetos de um array. E eu não posso pegar o último elemento dessa minha lista, porque ela começa com o elemento número 0. Eu vou explicar isso melhor para vocês no próximo exemplo. Mas o que vocês têm que entender é que quando a variável é do tipo inteiro, eu estou fazendo um sorteio sem colocar esse ponto 0f aqui, esse último número é descartado. Então, se eu fizer um sorteio de 0, por exemplo, vamos fazer entre o número 0 e o número 50, ele não vai chegar no 50, ele só vai chegar no 49, certo? Eu vou dar um exemplo melhor aqui, eu vou colocar até o número 5. Vocês vão perceber que ele vai sortear diversos números de 0 a 4 e o 5 não vai ser sorteado. Vamos salvar aqui e vocês já vão perceber. Vamos apertar um play. Agora eu vou apertar E. 1, 4, 3, 4, 0, 3, 2, 3, 1. Olha, estou apertando um monte de vezes e ele não aparece o número 5 aqui. Ele não aparece. Então, ele sempre vai descartar o último número. E isso é feito propositalmente para instanciar números de um array. Como que isso se aplica nessa situação que eu estou dizendo? Por exemplo, eu vou declarar aqui uma public variável do tipo GameObject, certo? E ela vai ser do tipo, se ela é do tipo GameObject, eu vou chamar de objetos. Certo? E aqui eu vou salvar. Agora, o que vai acontecer? Vamos supor que eu linke 3 objetos aqui. Vou linkar 3 objetos. Eu quero que ele instancie o último elemento dessa lista. Teoricamente, é o terceiro elemento. Mas, para acessar, eu vou ter que acessar como elemento 2. Porque o primeiro elemento é chamado de elemento 0. Então, eu não tenho aqui o elemento 3 para instanciar. Eu tenho o elemento 2 para instanciar. Eu começo o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2. Embora ele seja o terceiro. Isso acaba fazendo uma confusão. Então, você sempre tem que descer um índice. Então, se eu quero instanciar o terceiro elemento dessa lista, eu vou ter que fazer um instantiate. Instantiate no meu objetos número 2. Isso se eu quero instanciar o terceiro elemento. Entenderam onde está a jogada? Então, agora eu quero fazer um sorteio entre os objetos dessa lista. Como que eu vou fazer isso para eu ter o máximo de elementos, para eu poder pegar todos os elementos dessa lista e instanciar algum aleatório? Eu vou fazer esse número inteiro aqui. Ou vamos chamar, sei lá, de num sorteio. Eu quero sortear algum objeto para ser instanciado dessa lista aqui. Ele vai receber um random entre 0, que é o primeiro elemento de qualquer lista. E o meu objetos... Objetos.length.length, ele vai pegar o número de elementos que estão linkados aqui. Se eu tenho três elementos linkados aqui, ele vai pegar esse número aqui, que é o size. É o número de elementos. Então, com esse random que eu fiz aqui, eu vou fazer um sorteio entre 0 e 3. Mas como 3 é um número inteiro, ele vai só fazer entre 0 e 2. Ou seja, ele vai pegar, poder instanciar o 0, o 1 e o 2. Ele não vai chegar no elemento 3, que não existe no caso. Então, já vai dar certo esse meu instantiate aqui. Eu posso pegar esse número sorteio, colocar aqui. E eu já vou instanciar algum elemento aleatório dessa lista. Eu vou instanciar algum objeto. E esse objeto, ele é sorteado, de acordo com esse random que eu fiz aqui. Eu vou salvar e vou linkar alguns objetos. Vamos pegar aqui. Cadê você? Aqui. Eu vou criar um cubo, GameObject3dCube. Transformar em prefab. Eu vou pegar um GameObject3dSphere. Transformar em prefab. E também eu vou pegar um GameObject3dCilindro. Vamos transformar em prefab. Agora, a gente vai poder linkar esses objetos aqui. Para poder instanciar algum aleatoriamente. Vamos pegar aqui. Vamos dar um play. Toda vez que eu clicar em E, ele vai sortear um número de 0 a 2. No caso, é de 0 a 3. Só que o 3 é ignorado, porque ele é uma valor de 20. Então, ele vai sortear entre o número 0, 1 e 2. E daí, ele vai selecionar. O número que foi selecionado no sorteio, 0 ou 1 ou 2, vai ser instanciado por causa desse comando instantiate aqui. Certo? Então, vamos apertar E. Olha, ele sortiu o cubo. Vamos apertar E de novo. Isso instanciou mais um cubo. Vamos apertar E. Sortiu mais um cubo. Vamos apertar E. Uma esfera. Aqui está ela. Só que ela está dentro dos cubos. Vamos apertar E. Mais uma esfera. Vamos apertar E. Mais uma esfera. Vamos ficar apertando E direto. Vamos ver se ele... Ó, instanciou um cilindro. E aí, ele está sorteando os valores aleatórios. Já instanciou vários cubos, vários cilindros, várias esferas. Aqui tem mais uma esfera. Então, funciona para instantiate também. Uma outra coisa legal que eu posso utilizar é colocar esse random dentro dessa minha função no instantiate. Eu posso copiar esse random aqui e colocar aqui dentro. Então, eu vou instanciar. Ele está pedindo um índice 0, 1 ou 2 aqui. E eu posso colocar isso aqui dentro. Ele já vai retornar o meu sorteio, né? Vamos fechar aqui, eu acho. É. E agora eu posso pagar isso aqui. Então, basicamente, com isso aqui eu vou instanciar objetos aleatórios de uma lista. Outra coisa que eu posso fazer com o random também é brincar um pouco com a posição. Eu quero que a posição do meu objeto mude aleatoriamente toda vez que eu apertar E. Então, toda vez que eu apertar E, eu vou dizer que o meu transform.position... Então, transform.position... Vou receber um new vector3. E aqui, ele pede três parâmetros. Posição X, posição Y e posição Z, certo? Mas, o que eu quero fazer? Eu quero que essas posições sejam aleatórias. Então, aqui dentro, no lugar do X, do Y e do Z, eu vou colocar randoms. Então, no lugar do X, eu vou colocar um random.range. Ou seja, um sorteio entre menos 10 e 10. Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Para o eixo Y, eu vou fazer a mesma coisa. E para o eixo Z, eu vou fazer a mesma coisa. Então, está aqui. Certo? Vamos salvar. Ele sempre vai pegar posições inteiras, porque eu não estou colocando aquele .0f, né? Que indica que é uma float. Vamos deixar esse objeto na minha posição 0. Vamos ver onde que é esta posição 0 aqui. E vamos apertar E. Vocês vão perceber que toda vez que eu aperto ele, vai ficar trocando de posição aqui. Vou apertar E. Eita, cadê você? Ah, foi para aqui. Vamos apertar E. Eu fico trocando de posição para posições aleatórias. Isso é muito útil para você instanciar algum inimigo, alguma coisa, alguma posição aleatória do cenário. Você pode determinar o range de posições que ele pode obter. E, assim, você coloca ele sempre em algum lugar aleatório. Também posso utilizar isso para instanciar vários objetos em posições aleatórias. Como que eu faria isto? Eu posso fazer, por exemplo, um instantiate de um cubo aqui. Vamos criar uma variável public game object cubo. E eu vou instanciar esse cubo. Em qualquer lugar da cena. Então, vamos colocar aqui o comando instantiate. Se eu colocar uma vírgula aqui, ele vai pedir aonde que eu posso colocar o parent. Eu vou colocar a posição desse meu cubo nesse local aqui. Mas, para simplificar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apenas instanciar o cubo, mas eu vou jogar ele dentro de uma variável game object. Então, eu vou jogar esse comando dentro de um game object. Vamos criar aqui um game object instância. Pode ser qualquer nome. E essa instância vai receber esse comando. Como ela está recebendo um comando e não um objeto, mas ela é uma variável do tipo game object. Eu vou ter que colocar aqui esse comando. As game object. Para dizer que ela é um objeto e não um comando. Tendo isso, nessa variável aqui, eu vou jogar o objeto que foi instanciado aqui. E aí, eu vou trocar a posição dessa instância aqui, certo? Então, essa minha instância, ponto transform, ponto position, vai receber essa posição aleatória entre menos 10 e 10 nos eixos x, y e z. Se eu salvar agora, eu já vou conseguir instanciar objetos em posições aleatórias entre menos 10 e 10. Vamos jogar o cubo aqui. Vamos dar um play. E agora eu vou apertar E. Ó. Estou criando cubos em posições aleatórias toda vez que eu aperto E. Certo? Eu posso ficar apertando... Aliás, deixa eu trocar esse... Eita. 18 minutos já. Eu vou trocar esse getK down por getK. Aí eu vou só segurar uma vez pressionado e ele já vai ficar instanciando. Vamos ver como é que vai funcionar. Vamos apertar um E. Ó, ele está instanciando objetos, cubos, entre posição menos 10 e 10 em todos os eixos aleatoriamente. Ó, como vocês podem estar vendo. Nossa, olha a quantidade de cubos que já instanciou. E está bem aleatório mesmo. Lembrando que você me pega posições inteiras. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso random.range. Você pode pegar... Gerar números aleatórios de qualquer valor que você quiser. Eu quero um número aleatório entre 900 e 1000. Então, basta você jogar esse número numa variável do tipo int to float. Então, eu vou ter int num 1, por exemplo. Eu vou fazer ser random. Random.range. Entre 900 e 1000. E aí, a Unity já vai gerar um número aleatório entre esses dois valores aqui. Certo? Acho que a sala fica por aqui. Era mais para eu explicar como funciona essa pseudo-aleatórioidade da Unity. Não é uma aleatórioidade muito boa. Porque nenhum computador tem uma aleatórioidade perfeita. Mas ela funciona razoavelmente. E é isso aí. Até mais, galera. E fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí.